California Racing no final de semana, a loja da Lorena vai estar aberta amanhã, domingo, pra vender pra você essa jaqueta fantástica, em nylon resinado de paraquedas, tá? Ela vira colete se você quiser, tem capuz aqui atrás, um nylon super resistente impermeável, saindo pra você por 180 mil cruzeiros, ou então três parcelas de 70 mil super jaqueta, você conhece já, não adianta nem ficar falando muito, porque você já conhece é uma jaqueta super resistente esquenta mesmo, você não passa frio nenhum e é impermeável, tá? Tem essa jaqueta em popeline, pelo mesmo preço, tá? Ela, olha, popeline não, é veludo isso aqui, Edgar, pô, você tá ficando louco? Tem um super veludo legal, tá? Uma jaqueta mais social, um pouco mais, né? Toda forrada, parece um cobertor isso aqui, pelo mesmo preço, 180 ou então três parcelas de 70 mil cruzeiros, se você quiser uma jaqueta um pouquinho mais leve, tem assim também, ó esse modelo intactel, super legal, bacana com cores cítricas, que o COE vende a 155 mil cruzeiros ou então três parcelas de 65 só, pra você que quer uma jaqueta mais leve, tá bom? A loja da Lorena, não vai esquecer voltou a funcionar pra você comprar numa boa aqui nos jardins as famosas jaquetas da California Racing tá bom? Os preços são demais e a jaqueta tem super qualidade você tem que, ó, aproveitar mesmo a California Racing tá na Lorena 1784, domingo de nove até as dezoito horas e a partir de segunda-feira nos outros endereços na General Osório 711 no Shopping Pompeia, rua Clélia 33 e no Golden Shopping em São Bernardo do Campo, tá bom? a promoção vai só até quarta-feira então no Marca Bobeira, hein? Amanhã, aqui na Lorena das nove até as dezoito California Racing né? né?